Deus seja louvado. Amém. Buscamos a presença de Deus em oração, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor amado, eterno e santo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença santa, primeiramente para pedir perdão de todas as nossas falhas e faltas cometidas na Tua presença santa. Queremos agradecer pelo fôlego de vida, por mais um dia que se inicia. Maria, ensina, Senhor, nós ver a beleza, Senhor, na simplicidade, Senhor amado, eterno e santo. Que nós possa ouvir o cantar dos passarinhos e se alegrar com o balançar das árvores, Senhor. Porque o Senhor fez uma natureza tão perfeita, Pai. Encheu de beleza e cor para nós, ó Pai amado, eterno e santo. E nos faz sentir, ó Pai amado, eterno e santo, o quão maravilhoso o Senhor é. Muitos, Senhor, têm uma deficiência visual e não podem ver a cor, Pai amado, eterno e santo. Mas assim eles ouvem, ó Pai amado, eterno e santo. O cantar dos passarinhos, o correr de uma água, o barulho de uma chuva, Senhor. E contemplam, Senhor, a beleza da sua criação. Ó Deus, que nós possamos ser mais gratos, ó Pai amado, eterno e santo. Que nós não fiquemos, Senhor, reclamando, Senhor, das coisas. Senhor, que nós sejam agradecedores, Senhor. Que nós possamos agradecer todo dia, Senhor. Por tudo que o Senhor proporciona na nossa vida. Sabemos que tem muitas pessoas passando por momentos difíceis, Senhor. Mas em todos o Senhor está com elas, sustentando, dando força para suportar. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de chorar, o tempo de sorrir. Senhor amado, eterno e santo. A gente vê tantas pessoas com dificuldades especiais, Senhor. E eles estão sorrindo alegres, Senhor. Contemplando, Senhor, a beleza da vida, Senhor. Porque eles têm uma mente saudável, Senhor amado, eterno e santo. Porque tem um Cristo no coração, ó Pai. Dá-lhe força, Senhor, para aqueles que estão com a mente perturbada, Pai amado, eterno e santo. Revigora, Senhor, as forças, Senhor. Tira, Senhor, todo o espírito de depressão, Senhor. Toda a revolta do coração, Pai. O Senhor é que formou cada um no ventre de suas mães, ó Pai. Então te pedimos assim, ó Pai. O Senhor que gerou, o Senhor teceu nós dentro do ventre da nossa mãe. O Senhor conhece cada trauma durante a gravidez. O Senhor conhece cada trauma, Senhor, na infância, na juventude, Senhor. Então te pedimos assim, Senhor amado, eterno e santo. Tira os traumas, Senhor, limpamente, Senhor. Faz um renovo, Pai amado, eterno e santo. Perdoa porque nós não sabemos pedir, Senhor. Porque nós temos que saber clamar, pedir o amor. Pedir na humildade, Senhor. E às vezes nós pedimos de uma forma que parece arrogante, Pai. Ensina, Senhor, a nós orar como convém, Senhor. Porque nem orar nós sabemos, ó Pai. Ensina, Senhor, a nós ter humildade. Ensina, Senhor, a nós ser mais unidos, Senhor. Porque a Tua palavra também diz, ó, quão bom e quão suave que irmãos vivam em união. E nós estamos vivendo em tempos difíceis, Senhor. Em tempos tristes, Senhor. Aonde todo mundo, Senhor, está mais preocupado, Senhor, em impostar status e fazer algo, Senhor. E dizer que está fazendo pra Ti do que está numa casa onde há necessidade. Não vão mais fazer visitas, Senhor amado, eterno e santo. Ninguém mais está querendo se ajudar, Pai. Porque o amor de muitos esfriarão, como diz a Tua palavra. Então, Te pedimos assim, ó Pai. Derrama amor sobre a Sua igreja, Senhor. Porque é na Tua igreja que a gente está vendo a frieza, ó Pai amado, eterno e santo. Na hora do culto, podemos cantar, podemos louvar. Sentir a Tua presença, ó Pai. Mas quando a gente sai de dentro da igreja, não há união, não há amor, Senhor. Ninguém mais tem tempo, Senhor, pra trabalhar na Tua obra, Senhor. Muitos ainda dizem, quando eu senti da parte de Deus, irei lá, ó Pai. Por isso que o Senhor diz que nós somos fracos e falhos, mas o Senhor tem dado força e vitória na nossa vida. Mas o Senhor mesmo diz que nós somos, mesmo o Senhor pedindo, nós deixamos de fazer. Porque somos servos inúteis, Senhor. Que nós não venhamos ser servos inúteis, que nós possamos fazer as coisas quando nós vemos a necessidade, Senhor. Porque mesmo o Senhor pedindo, muitos deixam de fazer, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Prepara os obreiros, Senhor, obreiros de verdade. Aqueles que têm fé, que têm vontade, Senhor. Que suportam, Senhor, a cruz, o peso, Senhor, para poder fazer a Tua obra, Senhor. Muitos pegam e ficam esperando, Senhor, um sinal. Quando o sinal, Senhor amado, eterno e santo, é o amor, a caridade. Quando você vê uma necessidade, você tem que estar pronto a ajudar, ó Pai. Aí pegam e usam a desculpa. Quando o Senhor preparar. Todo dia é uma preparação do Senhor. Todo dia o Senhor está preparando algo para você fazer na obra do Senhor. Quando nós deixamos de fazer as coisas, somos inúteis na presença do Senhor. E quando ainda o Senhor pede, deixamos de fazer, ó Pai. Ó Deus de santidade, tem misericórdia e fortalece o Teu povo. Derrama amor. Porque quando a gente vê uma necessidade com os nossos olhos, Senhor, e deixamos de fazer, nós somos servos inúteis, ó Pai. Porque nós estamos vendo o Senhor. E o Senhor nos deu sabedoria humana, Senhor. O Senhor nos encheu de sabedoria. E também, Senhor, a sabedoria espiritual. Para nós discernir o que vem de Ti e o que não vem de Ti. Ó Pai da eternidade, ensina a nós melhor Te servir e estar pronto a ajudar o próximo, Senhor. Sabemos, Senhor, que vivemos em tempos difíceis. Te pedimos assim, olha, Senhor, onde tem muitas pessoas que estão desabrigadas, que ainda não tem o celular para andar, Senhor. Aqueles que moram na rua, Senhor. Ó Deus da santidade, nós não sabemos como chegar no mar. Sabemos que muitos estão por decisão própria, Senhor. Porque estão presos, Senhor, na frustração, na tristeza, na angústia. Presos nos Seus medos, ó Pai. E estão lá, vivendo, Senhor, em meio a drogas, em meio a tanta dificuldade. Ó Deus da santidade. Entra com provisão, porque o inimigo está rodeando, Senhor, a terra, Senhor. E fazendo, Senhor, a tristeza entrar nos lares. Então, Te pedimos assim, ó Pai, nos cobre com o sangue do Cordeiro Eterno, Senhor. Protege os lares, as famílias, os casais, Senhor. Senhor, vem unir, Senhor, o Teu povo na terra, Senhor. Que haja união, que haja amor, que haja paz. Senhor, tira do nosso caminho tudo o que não deixa o Teu operar. Ensina-nos melhor te servir, ó Pai. Reveste-nos dos dons celestiais. Que nós não sejam reclamadores, Senhor, mas sim agradecedores, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar sempre diante da Tua presença santa, com amor e fé. Dá-nos força e sabedoria, união, coragem, determinação, Senhor. Ensina, Senhor, vai ser humilde e ter amor, ter caridade, Senhor. Derrama o dom da caridade, o dom da união, o dom do amor, sobre o Teu povo na terra, ó Pai. Grandioso és Tu, amado Criador, grande em poder e glória, majestoso, caridoso, potente Rei dos Reis. Deus de justiça, Deus que faz justiça, Senhor, Te entregamos todas as causas em Suas mãos. E Te pedimos assim, que haja justiça onde precisa de justiça. Que haja renovação onde precisa de renovação. Que haja fé, que haja coragem. Senhor, ensina a nós orar, ensina, Senhor, a exclamar a Ti, em pensamento, Senhor, nos momentos difíceis. E quando nós ver o inimigo se manifestando, nós possamos, Senhor, estar ligado a Ti, para ver o inimigo cair por terra, Pai. Protege as famílias, protege cada um de nós, aonde nós pôr a planta do nosso pé, será conosco, Senhor. Prepara trabalho para os que estão desempregados, Pai. Abençoa os que estão trabalhando e tira o desânimo, não deixa, Senhor, o desânimo chegar. Protege as empresas, os empresários, Pai, que possam, Senhor, prosperar para continuar, Senhor, amado, eterno e santo, suprindo a necessidade do Teu povo para eles poderem trabalhar, Pai. Então, protege, Senhor, cada empresa, Senhor. Livra da inveja, livra do fracasso, livra da falência, Senhor. Livra, Senhor, de todo tipo de espírito contrário também, Pai. Que nós possamos trabalhar com ânimo e alegria. Afasta tudo que não deixa o Teu operar, Senhor. E nos protege, Senhor, e nos dá a guia e a sabedoria. Tudo te pedimos, mesmo sem merecimento. Mas renome a honra do nosso Senhor Jesus, que é bendito e vive reino por toda a eternidade. Amém. 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 Amém.